Vamos quebrar tudo! Eu sou falado porque gosto da folia Pra mim tudo é alegria, não existe a solidão Não dou chance pra tristeza nem um segundo Pois já vou quebrando tudo numa baita animação Onde tem festa e mulher eu tô no meio Com o copo sempre cheio, o limite é o chão É nesse tempo que eu passo o ano inteiro Sou feliz, sou brasileiro e adoro essa nação Vamos quebrar tudo! Vamos, vamos, vamos quebrar tudo! Vamos, vamos, vamos quebrar tudo! Isso aqui tá muito bom! Vamos quebrar tudo! Vamos, vamos, vamos quebrar tudo! Vamos, vamos, vamos quebrar tudo! Isso aqui tá muito bom!